Salve galera, estamos na cena de novo Vete um dedo aí, se inscreve no canal e pode trabalhar Hoje o assunto do vídeo vai ser o que, galera? Ação no suspensor e seguindo mesmo a carreta do canal Simbora? Vai ter um vídeo aí, deixa o celular e pode trabalhar Simbora, simbora Paz, já estamos com a carreta do Vanderlei Foi colocado aqui as bolsinhas Já para estar levantando o segundo eixo Primeiro eixo ali da rala já levanta Foi colocado as bolsinhas ali para estar levantando o segundo Está pagando menos pedágio aí, né galera? Carretona Vanderlei aqui, ó Tanquezão E não foi feito muita coisa não Colocou aqui, trocou o pino, tem que ser um pino maior Colocou aqui, ó A peça aqui para estar colocando a bolsinha A bolsinha está levantando o eixo aí Agora vai sim Aí galera, para vocês verem aqui, ó Já trouxe para a rampa, já Foi feito o alinhamento E aí, ó, como ficou aí, ó Segundo eixo da carreta Vanderlei, agora levanta também, né galera? Economia, tá? Economia de pneu, economia também no pedágio Ficou top aí, ó E aí você vai comprar o kit E instalar o parafuso O suporte aqui E a bolsa, né? Não O suporte da bolsa A bolsa E o pino E o parafuso Tem que ser trocado, né? Você vai comprar e instalar no caso Isso aí Ficou top aí, ó Já está levantado aí Lembrando Que é o segundo eixo da carreta Vanderlei Primeiro é da rala Primeiro é da rala aqui, ó E Falar para a galera também Porque a gente vai dar uma bolsinha da rala, né? De sempre cheia De sempre cheia Se tiver vazia aí Tem coisa errada aí Manda dar uma olhada Foi Foi feita a instalação das válvulas De bloqueio também Tudo certinho E ficou top aí E está ali Agora liberado para os carregamentos, né, Galego? Simbora? Bora trabalhar Simbora Aí, rapaz Como é que ficou aí, ó Foi feita a colocação O suspensor ali, ó No segundo eixo da carreta Vanderlei Vocês veem como é que vai rodar agora aí, né, Galego? É Primeiro é rala Rala já Tem o suspensor dele certo mesmo Terceiro eixo no chão Isso aí Economia de pneu Economia de pedágio Isso aí Ficou top aí, viu? Manobrar vazio é melhor É melhor, né? Manobrar vazio é melhor É melhor, né? É melhor, né? É melhor É melhor Obrigado.